Olá, boa tarde! Hoje é terça-feira, dia 26 de setembro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Frota do Transporte Público de Uberlândia contará com 21 novos ônibus. Inscrições presenciais para o segundo mega feirão de empregos vão até sexta. E ainda, termina hoje o prazo de inscrições para comércio ambulante no dia de finados. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! O sistema integrado de transporte da Prefeitura de Uberlândia passa a contar com 21 novos ônibus a partir desta semana. Os veículos zero quilômetro vão renovar a frota da empresa Sorriso de Minas, uma das três concessionárias a operar no sistema. O investimento é superior a 13 milhões de reais e beneficia diversos bairros situados principalmente na região oeste, mas também nos setores central, norte e leste. Os veículos possuem catalisadores em conformidade com as regulamentações ambientais e caixas de marchas modernas, que ao otimizar o uso de combustível, permitirão a redução das emissões de carbono. A Prefeitura tem um recado para você. Vamos ouvir? Inovar é com a Prefeitura de Uberlândia. Ela já criou aplicativos de saúde, de segurança para a mulher e muitos outros. Agora lança o Portal Cidadão, que reúne os serviços online da Prefeitura num só lugar. Você clica e acompanha horários da coleta de lixo, matrículas e notas dos filhos, negocia débitos ou marca uma consulta. E tem segurança do acesso gov.br. Entra lá, Portal Cidadão. Tudo fácil, na palma da mão. Inscrições presenciais para o segundo Mega Feirão de Empregos vão até sexta. As inscrições presenciais para o Mega Feirão de Empregos podem ser feitas até essas sextas nos seguintes locais. Cine, que fica na rua São Francisco de Assis, número 100, no Lagoinha. Terminais de ônibus, ônibus Meu Ofício Itinerante. E nos centros, profissionalizantes Campo Alegre, Lagoinha, Luizote, Morumbi, Planalto e Tocantins. Durante o segundo Mega Feirão de Empregos, a expectativa da Prefeitura é oferecer 10 mil postos de trabalho por meio de mais de 150 empresas. São vagas no agronegócio, comércio, construção civil, indústria, logística e serviços. Os interessados também podem realizar o pré-cadastro no portal da Prefeitura pelo cadastro do trabalhador. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com o giro de notícias. Pessoal, vem aí o segundo Mega Feirão de Empregos de Uberlândia. Tem milhares e milhares de vagas num único dia. Quer começar a trabalhar ou mudar de área, melhorar na carreira? Vem para o Mega Feirão de Empregos e aproveita a chance. No comércio, em serviços, na indústria, na construção, no agro. Faça o cadastro no site da Prefeitura e vem para o Sabeazinho. E tem reembolso de transporte no dia. Prefeitura de Uberlândia. Chino de Notícias A Prefeitura de Uberlândia está realizando os atendimentos a cães e gatos no setor oeste da cidade por meio do Castramóvel. O primeiro bairro a receber o serviço itinerante de castração e microchipagem é o Mansur. Posteriormente, atenderá os animais nos bairros Jardim Europa e Chácara Tubalina. No último mês, as equipes estiveram percorrendo a Zona Leste, no bairro Aclimação, ocasião que realizou 662 atendimentos. O Castramóvel estará na Escola Municipal Professora Ceci Cardoso Porfírio, localizada na rua Rio Jequitinhonha, número 415. A expectativa é de atender 1.100 animais que já tiveram o cadastro realizado pelos tutores por meio do portal da Prefeitura. Tanto a microchipagem quanto as castrações são gratuitas e beneficiam cães e gatos. Os tutores da região que já realizaram o cadastro dos animais precisam manter as informações atualizadas, como e-mail e telefone, e se atentarem à confirmação do agendamento, que será enviado por e-mail e mensagem SMS. Hoje, dia 26 de setembro, é celebrado o Dia Nacional dos Surdos. E por esse motivo, o mês de setembro é dedicado à conscientização e visibilidade sobre os surdos e a língua brasileira de sinais, conhecida pela sigla Libras. Há um ano, a rádio Nossa Cidade passou a ser acessível para a comunidade surda, tendo todo o seu programa traduzido em Libras. Agradecemos a participação da nossa intérprete, Amanda Valentim, que possibilita, por meio de sua tradução, que mais pessoas possam ter acesso às notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Reforçamos que a acessibilidade é uma preocupação da gestão municipal, que já ofertou e formou gratuitamente diversas turmas em Libras e também de Braille. Acesse o portal da Prefeitura de Uberlândia e confira todas as ações inclusivas realizadas na cidade. Chino de notícias A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A edição foi minha, Vanessa Gianotti. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.